É no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito, o esticante é no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito, o esticante é no pagode. No baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito, o esticante é no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito, o esticante é no pagode. No baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito, o esticante é no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito, o esticante é no pagode. No baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito, o esticante é no pagode. No baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito, o esticante é no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito, o esticante é no pagode. No baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito, o esticante é no pagode, no baile funk, que ela desce rebolando com seu jeito, o esticante é no pagode.